Eu já tinha feito alguns eventos lendo o Whitman, ou eventos mais poéticos, especialmente com o Walt Whitman. Hoje eu acho que foi a primeira vez que eu fui sabatinado. Eu acho que foi um dia bem especial para mim, porque você consegue discorrer muito mais. É quase uma sessão de análise, né? Eu vou cancelar a análise dessa semana, porque eu já fiz hoje aqui. Foi muito bom, assim. É o tipo de experiência que você descobre coisas sobre você, às vezes, que você não sabe, falando, né? E aí depois as pessoas vêm falar, ah, aquilo que você falou, eu falei isso. Eu vou embora Me diz pra onde Mas ainda hundo por dizer Acho que tá claro E acho da hora Não te oponho ao curso do rio Nem persegue o vento O amor que tanto curou Hoje é apertar a areia Eu ouvi conselho do vento É muito legal que o evento seja um pouco longo também, pra não ficar aquela coisa que hoje em dia é muito mascado tudo, né? E aí acho que o fluxo é muito bom e hoje foi muito forte, assim. Acho que foi bem legal. Hoje eu vou achar tua casa Nem que eu bata em todas essas portas até te encontrar Aí eu comecei a escrever em inglês porque eu tocava folk music e não fazia sentido em português Mas o que eu ouvia era Bob Dylan, Neil Young, Woody Guthrie, essa galera Somado ao fato de que eu não me sentia seguro pra cantar em português, né? Afinal, abrir seu diário não é fácil E aí chegou uma hora que eu falei Cara, acho que eu quero falar com as pessoas, sabe? Porque não foi uma coisa de mercado Ai, vamos cantar em português pra fazer sucesso Cara, acho que eu tenho coisas a dizer pras pessoas Acho que eu posso Alguém pode se identificar com o que eu sinto E minha vida mudou depois disso, assim Acho que o Vanguard tomou uma dimensão Que a gente sabia que a gente poderia ter Mas que a gente não tinha na vida das pessoas Eu conheci a obra da Ana Martins, Marques, por acaso Acho que alguém postou alguma coisa Eu li, aí eu achei o livro e comprei Assim, meio na loucura E eu fiquei embasbacado, assim Ela foge de tudo que há numa poesia moderna, digamos assim Se é que isso existe, mas Ela não é nada publicitária Ela não é nada rasteira E ela toca os corações Como vários poetas fazem Mas sendo a melhor poeta E quando alguém te procura e diz que você ajudou ela em um momento difícil, por exemplo Mais do que vaidade É uma... Sei lá É irreparável o que isso causa em você Você fala Pô, eu já posso ir embora para Cuiabá jogar bola Já valeu A gente está aí Procurando amigos Revendo amigos E procurando Do céu Você e eu Olha a maioria Ah... Ah... E não tem um... No tem um... Ah, é isso... Ah, é isso... Não tem dois... Ah, é isso... Ah, é isso... Ah... Oh, é isso... Tá bem... Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL